Você vai me dar razão. Se você não pensar, se você ficar com o teu pensamento, vai ficar difícil. Mas mesmo assim eu vou te explicar. Você é o treinador. Você jogou há três dias atrás. Uma decisão. Pegada. Corrido. Tivemos que virar um jogo. Jogadores cansados. Muito cansados. Estressados. Você quer que eu ponha os 11 jogadores em campo de novo? Para perder algum jogador? Por lesão? Por que eu tenho um grupo? Por que o jogador está no grupo do Grêmio? Porque ele tem que dar resposta. Eu não posso jogar cada três dias com o mesmo time. Botei sangue novo. E todos os jogadores que entraram vinham bem no campeonato estadual. Inclusive o Galdino. Ele teve bem no primeiro tempo. Então se o jogador está no grupo do Grêmio, ele tem que dar resposta quando ele é chamado. Eu não posso colocar cada três dias o mesmo time. Eu precisava de sangue novo. Você sabia, por exemplo, que o nosso adversário jogou uma semana atrás? Ele estava aqui descansando desde o domingo. Você sabia disso? Aí você queria que eu colocasse um dos jogadores cansados em campo. É simples. Tem que pensar um pouquinho. Eu sou pago para pensar. Por isso que eu botei. Modifiquei alguns jogadores justamente para colocar sangue novo. E você vê que nós sofremos também um pouquinho na parte física justamente porque nós tínhamos ainda quatro, cinco jogadores que jogaram a decisão de sábado. Então se eu não puder colocar, se eu não puder mudar jogadores descansados, então a gente tem que mudar embora quinze jogadores. Vou jogar sempre com os mesmos homens. É bem simples a resposta. Sangue novo, meio time descansado para pegar um time que há uma semana atrás jogou e estava aqui desde o domingo descansando. Então a parte física hoje fez uma boa diferença. Imagina se eu entro com os homens. E o Gabudinho, que muita gente achou estranha a escalação dele, no meu entender ele estava muito bem no jogo. Só que no segundo tempo, fechado, precisava do jogador Rodrigo. Simplesmente isso. Se eu conseguir te explicar, eu expliquei. Se eu não conseguir, bom, essa é a minha resposta para você. E quando questionado se ele errou ou se ele faria tudo de novo, se liga. Cara, mas é difícil de vocês entenderem o meu pensamento. Então vocês preferem que eu coloque o mesmo de me cansado para o adversário me atropelar na parte física, ao invés de eu perder um pouquinho da parte técnica. Aí não dá, né? Aí realmente fica difícil de explicar as coisas para vocês. Eu faria tudo de novo no próximo jogo. Quando nós levamos uma equipe diferente para a Bolívia, que ganhamos o estadual, todo mundo foi aplaudido. A logística perfeita, a logística foi muito boa, que eu faria tudo de novo, independente do resultado da Bolívia. Aí três dias depois, os caras descansados, jogando há uma semana atrás, desde o domingo aqui em Porto, lá descansando. Vocês querem que eu coloque o meu time cansado em campo? Para daqui a pouco perder jogadores importantes por lesão muscular. Como eu perdi um. Como eu perdi um. Então, quer dizer, eu tento explicar para vocês. Se vocês entendem, não entendem. Se vocês não entendem. E eu vou falar mais uma coisa para vocês. Mesmo com o placar negativo no jogo, se tivesse que voltar tudo atrás, eu faria tudo de novo. Porque eu já falei para vocês, eu sou pago para pensar. E eu entendo de futebol. Pode botar isso aqui. E eu entendo de vestiário, entendo quando o jogador tem condições de começar uma partida ou não. Mesmo o jogador se oferecendo para jogar, como aconteceu. Mas não adianta querer jogar e chegar lá no campo com 40 minutos do primeiro tempo, 45 minutos do primeiro tempo. 4, 5, 6 jogadores que não aguentam mais correr no segundo tempo. Aí eu faço o quê? Troco 5 jogadores no intervalo do jogo. Eu tenho que pensar nessas coisas todas. Vocês estão fazendo o trabalho de você lhe perguntar. E eu estou respondendo para vocês. Quem quer entender, entenda. Quem não quer, o que eu vou fazer. Eu prefiro botar um jogador tecnicamente, que é um pouco inferior. Alguns que vêm jogando mais descansado do que botar o cara tecnicamente cansado em campo. Eu não vou ter ele na parte técnica e muito menos na parte física. E aí como é que fica? É simples. Olha, e do jeito que o Renato se colocou na coletiva, até parecia para aquele que quisesse levar o pé da letra, que foi ruim ser campeão gaúcho. Libertadores é libertadores. Sempre é complicado. O Grêmio, por ser grande, independente da competição, a cada três dias ele tem uma decisão. Então nós temos uma no domingo agora contra o Vasco, na quarta já tem outra, no domingo tem outra. No dia 24 a gente tem a Libertadores. Eu sempre procuro colocar o que tem de melhor em campo. Desde que o jogador esteja 100%. Desde que o jogador não esteja cansado. Então a pior coisa para um treinador é no momento que ele é campeão de uma competição e três dias depois tem um jogo. A competição desgasta muito, mas afinal como desgastou a gente no sábado, foi bastante corrido, tivemos que virar um jogo. Os jogadores se desgastaram bastante. Praticamente não dormir de sábado para dormir é uma coisa normal. Depois de você ter ganho um título, não deu tempo para recuperar os jogadores. Não deu tempo, tanto é que não fizemos praticamente nada ontem, nós descansamos os jogadores. Só que três dias depois, não deu acho nem três dias, mais uma decisão, é impossível. Os jogadores são seres humanos. É por isso que o Grêmio tem um grupo e eu tenho que usar os jogadores. Eu não posso usar sempre os mesmos jogadores. Aí se eu coloco hoje o mesmo time que foi campeão no sábado, aí machuca os jogadores. O adversário me atropela fisicamente, aí a pergunta de vocês ia ser diferente. Por que você não botou sangue novo? Por que você não poupou os jogadores que estavam cansados? A vida é assim de vocês. Eu nem estou condenando vocês, mas vocês vão conforme o vento. Vai para lá, vocês vão juntos. Vem para cá, vocês vão juntos. Então essa pergunta, independente do resultado, ela ia vir de um lado ou do outro. Por que repetir a mesma equipe? Que a equipe estava cansada. Como perdeu, por que você fez quatro, cinco trocas? Porque eu sou pago para pensar. Eu não sou o cara que 100%, de vez em quando eu vou errar. Mas hoje eu faria tudo de novo. Tudo de novo, porque só eu sei o cansado dos jogadores. Só eu sei o que os caras estão sentindo. Só eu sei as informações do vestiário através dos jogadores do departamento médio. Você não tem as informações que eu tenho. Então, porque perder o jogo hoje, é muito fácil. Se tivesse ganho o jogo hoje, porra, Renato, que logística, hein? Porra, os jogadores realmente estavam cansados, botou sangue novo, o time atropelou, ganhou três pontos importantes. É assim. A vida de comentarista é a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil. O Renato também falou sobre os erros que ele pode ou não ter cometido e sobre o estresse que o grupo está agora. A noite do C, né? O Grêmio, se o Souto tivesse feito o gol, se o Franco tivesse acertado aquele voleio, aquela bola na trave, e as coisas acabaram não acontecendo desse jeito. Eu disse que faria tudo de novo na questão estratégica, na questão de planejamento. Mas, praticamente, o que você poderia fazer se tivesse a oportunidade de ter visto esse jogo e mudar? E, rapidinho, qual é o teu recado para o torcedor quanto a Libertadores a partir de agora? Alguns erros a gente cometeu, mas esses erros eu tenho que conversar com o meu grupo dentro de quatro paredes no vídeo. Não vou ficar expondo aqui o meu grupo, o que a gente fez certo, o que a gente errou. O que eu falo para o nosso torcedor, eu tenho que continuar acreditando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso vale para todos vocês, não é só por causa da tua pergunta, não. Há três dias atrás, estava tudo perfeito no Grêmio. Jogadores muito bons, muito bons os jogadores. Esquemas, alterações, enfim, estava tudo bem, nós fomos campeões. Será que três dias depois está tudo errado? Calma, eu não estou falando assim da tua pergunta, porque eu estou falando, o jogo foi bom, eu estou falando para explicar, não é só em cima da tua pergunta. Aí eu falo no geral, olha, será que três dias depois que um time foi campeão, eu avisava, ah, mas foi campeão estadual. Ah, mas todo mundo queria ser campeão estadual. Inclusive todos os clubes do Brasil. Inclusive muitos clubes grandes do Brasil ficaram fora da final. Então o campeonato estadual, ele é importante. Então até que a gente deu prioridade no campeonato estadual, e nós ganhamos o campeonato estadual. Quando muitos de vocês não acreditavam. E o Grêmio foi campeão. Aí eu pergunto para vocês, três dias depois, está tudo errado? O grupo é ruim? O treinador não é bom? Onde nós estamos? Onde nós estamos? Claro que não são todos. Eu nem estou condenando quem está criticando. Mas onde nós estamos? Quer dizer, ganha é bom. Quando não ganha, ninguém é bom. Aí não dá, né gente? Aí fica difícil a gente discutir e conversar sobre futebol. É muito difícil. Aí na próxima partida com esse mesmo grupo, se a gente vencer, ah, todo mundo é bom de novo. Bom, é o que eu tenho que passar para o meu torcedor, para ficar bem tranquilo. Tem muita coisa aí na Libertadores. Temos o Campeonato Brasileiro pela frente. Daqui a pouco nós temos o Copa do Brasil. A gente tem que trocar de bem. Nós também temos, e não é de hoje, não estou falando do caso de hoje. Domingo mesmo já falei, que a gente está atento em negócios de contratações. A gente sabe que a gente precisa reforçar o nosso grupo. Mas também não é fácil encontrar jogadores. Não está fácil. Não está fácil mesmo. Aí volta aquele, entre aspas, o problema lá atrás que eles estavam criticando porque o Grêmio não estava contratando. Nós não vamos contratar por contratar. A gente pode até errar, mas a gente vai pensar direitinho para trazer os jogadores que vão nos ajudar. E não começar a empilhar jogadores no grupo. Aí quer que o cara fique calmo? Fique calmo como? Calmo, calmo. Aí o Grêmio tenta, vai para cima, tenta empatar, tenta virar, pressiona, um desarranjo de novo. O que eu vou dizer para o torcedor do Grêmio? O que eu estou sentindo. Estou sentindo vergonha, estou decepcionado, estou chateado, estou irritado, estou amargurado, estou envergonhado. Envergonhado é a palavra. Porque o Grêmio hoje foi tudo menos um time competitivo, um time copeiro, o time que eu costumo dizer aqui, DNA de campeão, DNA de quem... Cara, e eu apostei 50 reais no Grêmio, tá? Busca títulos, DNA de quem busca vitórias, DNA... Não, não e não. O passarinho acabou de nos trazer. O líder do grupo, o líder do grupo, é o Achipato, Curitiba de Goiás. O Curitiba de Goiás? Curitiba do Chile. O Achipato, é o Curitiba do Chile. Com todo respeito, é o Curitiba. E o Renato também mandou um recado para o torcedor gremista. Porque daqui a pouco o treinador não pode colocar esses caras em campo que você vai antes, e eu tenho que fazer substituições, eu vou começar a colocar quem em campo? Eu entendo que o torcedor está aborrecido. Eu também estou. Pode ter certeza. Eu também estou. Mas nós não vamos ganhar todas. De vez em quando, infelizmente, é assim o futebol. A gente vai ter algumas derrotas. Como infelizmente hoje nós tivemos, ninguém esperava, mas tivemos. A gente está num bagaço total, essa que é a realidade, do estresse, da entrega, que nós tivemos nessa final do Campeonato Estadual. Trabalhamos bastante para ganharmos o Campeonato Estadual. Ganhamos. Tanto é que nós botamos quase 55 mil pessoas aqui. Então, para você ver que o torcedor também queria muito o Campeonato Estadual, o Ébita. E nós conseguimos o Ébita. Damos de presente para o nosso torcedor. Agora, três dias depois, isso que é impossível. Você jogar com o mesmo time e ter o mesmo rendimento. Fica muito difícil. Muito difícil mesmo. Por isso que eu falei. Eu sabia que eu ia perder em termos técnicos, mas eu ia ganhar na parte física também, que era importante no jogo de hoje. Você vê que mesmo mudando, mesmo mudando, a parte física do adversário, na maior parte do jogo, foi melhor justamente porque os caras estavam descansados. É muito bom jogar uma vez por semana. Só que o calendário brasileiro não permite isso.